O mundo, de repente, parou. Mas nós, empresas de transporte de cargas, continuamos rodando. Estamos cuidando de nossos colaboradores para podermos cuidar de você. Assistentes, conferentes, ajudantes, motoristas... Todos continuam em seus postos para garantir que a cidade fique abastecida. Sem o trabalho de cada um destes profissionais, seria impossível garantir a entrega de alimentos, remédios e produtos de higiene. E mesmo nesta correria, sempre achamos um tempo para colaborar. Ações de solidariedade, como o transporte de insumos hospitalares, cestas básicas, materiais de higiene... E equipamentos médicos, também fazem parte dos nossos serviços. O transporte de cargas não parou e não vai parar. Pode contar com a gente. Música Música Legenda Adriana Zanotto